Bom pessoal, mais um vídeo no canal aí, veículo Volvo FM 370 2011, nós vamos mostrar aqui pessoal nessa central elétrica o fusível 18, alimenta aí a buzina elétrica e a buzina a ar, que alimenta a solenoide da buzina a ar, vamos mostrar também até o conector da buzina lá, para você fazer aí o diagnóstico da buzina aí do Volvo FM e FH. Fusível 18 aí ó, tá removido, vamos colocar ele aqui no lugar e também mostrar para vocês aqui no manual dele aqui ó, fusível 18, buzina e válvula solenoide da buzina a ar aí. Então nós vamos mostrar aqui para vocês aqui, como remover esse acionamento aqui ó, da buzina a ar e mostrar internamente aqui o chicote da buzina a ar e da buzina elétrica. Mas é necessário você remover esse parafuso que vai aqui ó, é uma chave Torx T30, é um parafuso lado direito e lado esquerdo aqui ó, nessa posição aqui. Então, esse veículo aqui, pessoal, nós já fizemos já a remoção, então nós vamos retirar aqui essa proteção, esse acionamento da buzina a ar e vamos mostrar para vocês aqui na parte de dentro aqui ó, esses três chicotes aí ó, vamos, aqui na parte de dentro pessoal, na parte do meio aqui ó, a gente tem aqui uma derivação aqui ó, podem observar aí, vou mostrar aqui para vocês aqui ó, essa derivação aqui, que é o negativo ó, esse daqui é da buzina elétrica, o da esquerda é da buzina elétrica e o da direita aqui é da buzina a ar, da solenóide da buzina a ar, então ele vem direto aqui ó, nesse conjunto, pode ver aí que se eu encostar o negativo nela aqui ó, ela aciona, o elétrico ele é aqui ó, de ambos os lados, então, fizemos aí a remoção dessa peça aqui, para a gente mostrar o conjunto para vocês por trás aí, caso você queira aí fazer um diagnóstico na buzina, na buzina a ar, a buzina elétrica, vamos fazer a remoção aqui, fizemos a remoção dos quatro parafusos e também dos dois fios aqui da buzina, o elétrico, o fio GND aqui ó, do acionamento da buzina a ar, vamos remover aqui ó, fazer a remoção, a elétrica e a ar, ela é acionada com sinal negativo, chega um positivo ali na buzina elétrica e buzina a ar, ou melhor, esse aqui né, esse daqui aciona a buzina elétrica, esses dois aqui ó, esse daqui é o aterramento da placa ali que aciona a buzina a ar. Bom pessoal, nessa parte de cima aqui nós vamos fazer o teste aqui ó, coloquei esse fio vermelho aqui no negativo, nós vamos encostar aqui na buzina a ar ó, teste da buzina a ar e o teste da buzina elétrica aqui ó, pode ver aqui elétrica e a ar. Bom, vamos mostrar aqui para vocês essa placa, que é responsável aí pelo acionamento da solenoide da buzina a ar, ela é fixa aí por quatro parafusos, e também ela é fixa nos dois parafusos torques aqui, como eu falei ó, torques T30, a gente tem aqui os quatro parafusos com as molas, que vai na parte de baixo aqui ó, e aqui pessoal ó, é a saída do sinal né, a gente tem aqui quando é ali no fio ali preto ali ó, para o sinal negativo da solenoide, clarear aqui ó, esse fio marrom é o negativo que conecta aqui na placa, e aqui ele, ao acionar ele envia aqui o negativo para a buzina ali embaixo ó, aqui na parte de baixo aqui pessoal, nós vamos mostrar aqui, esse conector preto, que vem aqui ó, esse fio preto, esse fio amarelo, esse fio preto aqui, é o fio que aciona a buzina elétrica, esse daqui aciona a buzina ar, o amarelo, então na parte de baixo aqui ó, ele segue a cor até a buzina, então esse cinza lista preta, é o acionamento da buzina elétrica, e o amarelo lista preta, é o acionamento da solenoide da buzina ar. Bom, aqui na central dos conectores do lado esquerdo, fizemos a remoção, desse conector azul, TALA3, conector de 21 vias, onde nós separamos os fios aqui ó, esse fio, cinza listra preta, ele é o buzina elétrica, amarelo listra preta, buzina ar, solenoide da buzina ar, e esses dois aqui ó, verde e listra vermelha, tem a derivação nesse pino aqui ó, uma alimentação vai para a buzina elétrica, e a outra alimentação vai para a válvula solenoide da buzina ar. Vamos fazer o teste agora, vamos conectar ele aqui ó, vamos fazer o teste na buzina elétrica, a ponta de prova está no fio cinza listra preta, vamos aterrá-lo, aqui ó, pode observar, vamos fazer a mesma coisa no fio amarelo, aqui na parte de baixo pessoal, vou mostrar aqui o conector de duas vias, da buzina ar ó, fio amarelo listra preta, e verde listra vermelha, esse é o conector da buzina, a ar aqui localizado do lado esquerdo, desse veículo, esse é o conector da buzina elétrica, conector de duas vias, fio verde listra vermelha, e fio cinza lista preta, ela vai localizada aqui ó, lado esquerdo do veículo, conector de duas vias, finalizando o vídeo aqui pessoal, dessa dica aí da buzina elétrica, iniciamos o vídeo ali, com o fusível ali, mostrando o fusível 18, na central elétrica ali, mostramos aqui como remover, esse acionamento do volante aqui, removendo os dois parafusos, está aí essa dica da buzina elétrica aí, do Volvo FM 370 2011, gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, para receber novas dicas aí, um abraço, e até o próximo.